Se tivesse o prêmio de pior estratégia de marketing, a Netflix ia vencer com facilidade porque, meu amigo, eu nunca vi alguém conseguir matar tanto o hype de uma série igual a Netflix conseguiu fazer com Jojo. Pra quem não sabe, antes a distribuição dos episódios de Jojo era feita de forma semanal, ou seja, a cada semana era lançado um episódio e logo na outra era lançado o próximo. Claro que haviam alguns hiatos, mas eles não duravam mais do que um mês e geralmente eram acompanhados de uma melhora significativa na animação que os arcos mais importantes pediam. E qual que é a vantagem dessa forma de distribuição? Você mantém o hype prolongado. Infelizmente, só tive prazer de conhecer Jojo em 2019, quando o Vento Áudio tava sendo lançado. E aí eu acompanhava toda sexta-feira empolgadaço e eu ficava discutindo com os meus amigos sobre o episódio da semana, via uns vídeos gringos analisando o episódio, tentava adivinhar qual parte ia ser adaptada no próximo episódio. E quando eu sabia que ia ser uma coisa absurda, tipo o Seven Pages mudar, eu realmente ficava louco esperando lançar. Mas agora a Netflix tá lançando ela em um pack de 12 episódios que são disponibilizados com hiatos gigantescos entre eles. O primeiro foi lançado em dezembro do ano passado e o próximo vai ser lançado só lá pra outubro ou até depois disso. E olha que ideia de merda. Eu juro que eu não ia reclamar desses passamentos se o lançamento dele fosse feito de forma semanal, tipo 12 episódios. E aí você lança eles dentro de um período de tempo, no caso seriam 3 meses. Dá um tempinho, lança de novo. Porque aí pelo menos você mantém o hype por um tempo. 3 meses lá de hype, aí você espera um pouco pra ver o resto. 3 meses de hype e aí continua. Mas esse formato de lançamento a gente corre ver, maratona tudo em 4 horas, fica pensando um pouco sobre e 2 dias depois já esqueceu de tudo e foi assistir outra coisa. E é muito triste isso porque isso tá real matando o hype de Jojo completamente. Eu ganho dinheiro com esse canal falando de Jojo e eu não tô com vontade de ver os novos episódios. E sério, eu realmente gostei dos episódios que lançaram. Eu curti a animação, eu curti a trilha sonora, eu curti a atuação dos dubladores originais, eu curti até o CGI que a galera tava xingando. Mas não adianta ter tudo isso se ele não te prende por mais de 2 dias. As outras partes foram icônicas e ficaram na nossa cabeça porque a gente ficou meses no hype querendo ver o próximo episódio. Não vendo a hora de chegar a Jojofeira, mas agora a gente só acaba curtindo por 3 ou 4 horas e simplesmente morre na nossa cabeça depois de um fim de semana. Sinceramente a Netflix tá fazendo um trabalho péssimo em Jojo, Stone Ocean provavelmente só vai terminar em 2023 e essa vai ser a parte menos vista aqui no ocidente porque esse serviço tá sendo feito de forma porca. O que é uma pena porque a parte 6 fecha a história que a gente ficou acompanhando por anos desde 2012 quando lançaram Phantom Blood em anime. E infelizmente essa parte tinha a chance de ser igual o Vento Áureo e ampliar o público de Jojo mais ainda, mas vai acabar sendo só mais uma parte do anime que foi esquecida. Parabéns Netflix.